Música Design Gallery, essa semana fizemos uma negociação com a Wolf, vocês vão ver cada coisa bacana. A Wolf é uma marca alemã, desde 1894, você vai encontrar faqueiros da Wolf, aparelhos de jantar belíssimos da Wolf, toda a linha cristais Wolf, com preços inacreditáveis, aliás, não só da Wolf, cada marca você vai ver, cada preço inacreditável, cada marca incrível realmente, Design Gallery é assim, muita coisa bacana e eu quero começar com Wolf, já que a gente está falando de Wolf, faqueiro Wolf, na caixa de presente, na caixa de madeira, no estojo, com 30 peças para 6 pessoas, extrema qualidade e um preço incrível, 10 parcelas, 19 reais e 90 centavos, faqueiro Wolf, é inacreditável realmente, se você quiser eu tenho as linhas da Wolf, inclusive na cor cobre também, que realmente é belíssimo, são peças de incrível qualidade, é aço inox, na cor cobre, aliás, uma tendência hoje, muitas coisas, em todos os utensílios maiores, todas as facas, todos os garfos, realmente uma peça completinha, a linha sobremesa também completa, a linha Wolf, com 101 peças, 10 parcelas e 199 reais e 90 centavos, se você quiser na cor dourada, nós temos também Wolf, na cor dourada, que também é incrível, você vai encontrar toda a linha completa Wolf, também é aço inox, só que na cor dourada, uma tendência também, que está belíssima, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Outra peça que é muito bacana, que você vai encontrar, é esse suporte, com 36 talheres, realmente é muito bacana, que suporte aramado, você pode colocar uma mesa, para servir americana, por exemplo, 36 talheres, mais o suporte aramado, 10 parcelas, de 19 reais e 80 centavos, linha West, aqui na Design Gallery. Linha capa doce, você vai encontrar, como era feito realmente, há muitos e muitos séculos atrás, você vai encontrar linha capa doce em vidro, feito à mão, de extrema qualidade, pode ser um centro de mesa, pode usar alguma saladeira, uma peça belíssima, realmente, múltipla, de 199,90, por 99 reais, em nove estados, linha capa doce. Ao lado, tem o vaso também, que é vaso de cristal, é Wolf, incrível qualidade, 30 centímetros aproximadamente, cristal Wolf, também é 99 reais, em nove estados, um vaso de cristal Wolf, é incrível. Também da Wolf, você vai encontrar, uma linha inspirada nos azulejos portugueses, uma linha da Wolf, realmente belíssima, linha abstract, Wolf, é aquele super white, branco, realmente muito branco, e você vai encontrar em duas composições, de 20 peças, para 4 pessoas, 4 pratos rasos, 4 pratos fundos, 4 pratos sobremesas, 4 xícaras para chá, 4 pires para chá, com 20 peças, porcelana Wolf, 10 parcelas de 29 reais e nove centavos. Se quiser com 42 peças, aí vem 6 pratos rasos, pratos fundos, pratos sobremesas, 6 xícaras para chá, 6 pires para chá, 6 xícaras para café, 6 pires para café, 42 peças Wolf, 10 parcelas de 49 reais e nove centavos, Wolf. Você vai encontrar também, olha esse suplá, suplá realmente é lançamento, está belíssimo realmente, um suplá muito elegante, da mesma empresa da Wolf, então você vai ter realmente uma qualidade incrível, 39 reais e 90 centavos. Também você vai encontrar um lugar americano, se quiser que ela é em crochê, você encontra aqui na Design Gallery, os talheres todos, são vários modelos, porta-retratos também, são muitos modelos de extrema qualidade, e aqui também, falando em qualidade, uma coisa que tem que ter em toda a mesa, muda completamente a mesa, é ter guardanapo e anel de guardanapo, realmente o guardanapo em tecido muda completamente uma mesa, e os anéis de guardanapo também, os guardanapos você vai encontrar várias linhas em algodão também, e também você encontra em linho, com ponto ajur, várias cores, vários modelos, a maior variedade em guardanapos em tecido, você encontra aqui na Design Gallery. Aqui, os anéis de guardanapo, olha que lindo, realmente são conjuntos com seis anéis de guardanapo, belíssimo, 29 reais e 90 centavos, o conjunto com seis, sai 4 reais e alguns centavos, cada anel de guardanapo em metal, belíssimos, aproveite, porque acaba muito, mas muito rápido, anel de guardanapo, realmente é inacreditável, você vai encontrar aqui na Design Gallery, um preço incrível, 29,90, com seis anéis, dá 4 reais e alguns centavos, cada anel de guardanapo. Aqui também, bomboniere, essa linha da Lior, que ela triangular, belíssima, 69 reais e 90 centavos, e uma outra tendência, é a linha nave, você vai encontrar a linha nave aqui na Design Gallery, realmente é muito bacana, são linhas inspiradas no mar, eu tenho outras cores também, mas olha que bacana, os pratos são avulsos, fabricados em Portugal, realmente essa linha é fantástica, fabricada em Portugal, com extrema qualidade, você vai encontrar a 29 reais e 90 centavos, o prato raso, a 19,90 o prato de sobremesa, e o bowl também é 19 reais e 90 centavos, fabricado em Portugal, com extrema qualidade, você vai encontrar também, a saladeira grande, é bem grande, 69 reais e 90 centavos, peças portuguesas, de extrema qualidade, atravessa também, olha que bacana, lindíssima, 69 reais e 90 centavos, eu falei do suplá, mas eu tenho outras cores do suplá também, tem o lugar americano em linho, com ponto a jur também, que está belíssimo, os outros anéis de guardanapo, os guardanapos em tecido, são muitos modelos que você vai encontrar aqui na Design Gallery, a maior variedade são muitas linhas, porta sabonete líquido em vidro, lindíssimo, são várias cores, vários modelos que você vai encontrar aqui na Design Gallery, é um mais bonito que o outros, é quadrado, nós temos também, é lindo realmente, uma peça muito bacana, e um preço incrível, 19 reais e 90 centavos, por 12 reais e 90 centavos, porta sabonete líquido em vidro, também a balança digital, chegou mais para a gente, para 180 quilos, extremamente precisa, isso é bacana, desvio padrão, de 0.2 gramas, então é muito precisa realmente, de 99 reais e 90 centavos, por 39 reais e 90 centavos, claro, acaba muito rápido, balança digital para até 180 quilos, um preço incrível, 39 reais e 90 centavos. Também você vai encontrar aqueles conjuntos, talheres para o seu dia a dia, para você colocar em uma bancada, por exemplo, ficar muito bacana, você vai encontrar a linha Tramontina, essa linha Leme da Tramontina, tem várias cores também, vem 24 talheres com suporte aramado, e um preço incrível, 69 reais e 90 centavos. Se você quiser, eu tenho outros modelos, esse aqui, por exemplo, inclusive na cor rosa, tem outras cores, tem o vermelho, tem o cinza também, num outro tipo de suporte aramado, também 69 reais e 90 centavos, vem todos os talheres, 24 talheres no suporte aramado. Agora, um que está acabando muito, mas muito rápido, é uma peça muito inteligente, inclusive, linha Caprese. O que é bacana? Vem a jarra de vidro, que é bacana, você pode usar essa jarra, claro, você vai utilizar essa jarra, uma jarra para água, uma jarra de vidro muito bacana, com tampa completo, e vem todos os 24 talheres aqui dentro, olha que bacana, todos os talheres vêm aqui dentro. Então, você vai ter 24 talheres, mais a jarra de vidro, e um preço que eu vou fazer inacreditável para vocês, 39 reais e 90 centavos o conjunto. Jarra de vidro, mais os 24 talheres, claro, que acaba muito rápido essa linha. Aqui também você vai encontrar, claro, o Cristal da Boêmia, são várias linhas de Cristal da Boêmia, são os conjuntos todos do Cristal da Boêmia, inclusive colorido, inclusive naquele azul cobalto, chegou para a gente mais também, acaba muito rápido o conjunto. No azul cobalto, por exemplo, nesse modelo, com titânio, que é lindo realmente nessa linha da Boêmia, conjunto com seis taças, 99 reais e 90 centavos. Ali em cima, eu vou ter uma linha, que é cerveja da Boêmia. Não deveria mostrar esse conjunto, porque acaba muito rápido, 380 ml, Cristal de Titânio, cerveja da Boêmia, é um dos que acabam mais rápido realmente, e também é 99 reais e 90 centavos. E para a panela, você vai encontrar muitos modelos de panelas, com extrema qualidade, mas com preço muito bom. Aqui, por exemplo, pegador em silicone. Você pode tirar, quiser levar ao forno, tira o pegador, você pode usar até como uma forma, para bolo, para pudim, que você quiser usar realmente, é muito bacana, antiaderente cerâmico, para até 10 mil usos, alta espessura, panela, pode comprar pela espessura, que você vai acertar com toda certeza, lindas realmente, com um tom de vermelho, termina no tom de laranja, com a tampa em vidro temperado, com a borda em ácido inox, esse aqui 16 centímetros, 69 reais e 90 centavos, o que é legal nessa linha, que você compra a vulsa. Quantos você quer da cor que você quer? Se quiser de 20 centímetros, 89,90 e a grande, bem grande, 24 centímetros, 99 reais e 90 centavos. Uma linha que é um grande sucesso, e múltipla também, é uma tábua para corte em porcelana, com cortiça embaixo, então você pode utilizar para cortar um salame, um queijo, servir a mesa que é muito bonita, muito elegante, são vários modelos, um mais bonito do que o outro, essa linha realmente está muito bacana, e pode usar também, você pode pendurar na parede, você coloca na parede, vira uma decoração também muito bacana, como tem cortiça embaixo, você pode usar para travessa quente, panela quente, colocar na mesa com toda a facilidade, e 19 reais e 90 centavos, a tábua pode usar para corte, como decoração, tem cortiça embaixo, é porcelana de extrema qualidade, você vai encontrar vários modelos, isso aqui com o formato do pão cortado, que bacana, com os drinks todos, também 19 reais e 90 centavos, isso aqui tem quase 30 centímetros, é muito bacana, praticamente, um preço incrível, 19 reais e 90 centavos, tem as quadradas também, se você quiser, tem gente que faz composições, fica muito bacana, também 19 reais e 90 centavos, todas vêm na caixa de presente, se você quiser, a linha dos azulejos portugueses, também é uma peça muito elegante, também porcelana, com cortiça embaixo, o que é bacana, também 19 reais e 90 centavos, você vai encontrar toda aquela linha, de luminárias em LED, as mais legais, inclusive, as que estão na moda, inclusive, os lançamentos, como a nuvem com arco-íris, por exemplo, a linha Love, os corações todos, as nuvens, as estrelas, o unicórnio, toda a linha de coroas também, a linha do pelicano, tudo que está na moda, a palmeira também está muito bacana, está muito na moda, e um preço inacreditável, aqui na Design Gallery, linha iluminária em LED, 39 reais e 90 centavos, de 39,90, por 19 reais e 90 centavos, é inacreditável, claro, acaba muito rápido, aqui na Design Gallery, as canecas com canudo, são vários modelos, é muito bacana essa linha, você quer um caixa, aqui em cima uma laranja, é muito bacana, e o que é bacana, 9 reais e 90 centavos, são vários modelos, tem de caveira, que chegou também para a gente, tem as linhas todas tradicionais, tem da Corujinha, são muitos modelos, da canequinha com canudo em vidro, é muito legal essa linha, 9 reais e 90 centavos, também você vai encontrar, toda aquela linha, olha que bacana, para você colocar, com a campainha, a caneca com campainha, caneca em vidro, com a campainha, para você chamar mais cerveja, e você vai encontrar várias frases, é muito legal, 29 reais e 90 centavos, tem com as frases, tem com as caveiras também todas, é muito bacana, as linhas também, vem todas embalagens para presente, que é muito legal, as linhas também, para você utilizar, essa aqui é térmica, parede dupla, com gel dentro, para você colocar a cerveja, e manter muito mais tempo, 29 reais, é bem grande essa linha, aqui também, a caneca grande, também para a cerveja, também com gel dentro, também 29 reais e 90 centavos, as linhas, os copos, shot de caveira, olha que bacana aqui, um preço incrível, 29 reais e 90 centavos, com 4, pode ser os coloridos de caveira, pode ser o preto também, que está muito bacana, você vai encontrar aqui na Design, é vidro preto, vem na caixa de presente também, 29 reais e 90 centavos, uma linha que acaba muito rápido, eu nem queria mostrar para vocês, porque chega aqui, acaba muito rápido, são as garrafinhas, você vai encontrar, vidro, neoprene por fora, aqui a tampa em aço inox, com vedação em silicone, perfeita realmente, eu vou fazer um preço, inacreditável para vocês, pode ser azul, pode ser a rosa, pode ser a preta, pode ser a linha também Londres, também que está muito bacana, todas vêm na caixa de presente, vidro com proteção em neoprene, mantém mais tempo a temperatura, é claro, vedação perfeita, 9 reais e 90 centavos, você vai encontrar todas as garrafinhas também, aqui é vidro, também com proteção especial externa, também com vedação perfeita, 29 reais os estados, tem o flamingo, tem as frutas todas, está linda essa linha, um presente bacana, aqui também, também é uma garrafinha dos macaquinhos, também você vai abrir a cabecinha aqui, também é vidro com extrema qualidade, vai manter muito mais saudável, muito mais tempo a temperatura, e o que é bacana, 29 reais e 90 centavos, várias garrafas, várias linhas térmicas também, olha que bacana, são lindas, são vários modelos, você vai encontrar aqui na Design Gallery, toda a linha Masterchef, você vai encontrar na Design Gallery, inclusive o chapéu de cozinheiro, você vai encontrar, os aventais oficiais Masterchef, você encontra, e as luvas, aquelas luvas perfeitas, realmente, com extrema qualidade, linha licenciada Masterchef, a luva grande, aquela que vai, o braço inteiro praticamente, o que é bacana, 49 reais e 90 centavos, o antebraço vai praticamente todo, é muito bacana, tem vermelho e tem preto, acaba muito rápido, 49 reais e 90 centavos, a luva Masterchef, linha Masterchef é completíssima, você vai encontrar outros aventais também, outros modelos de avental, a linha das panelas Masterchef, são incríveis, são vários modelos, na linha de panelas Masterchef, com extrema qualidade, o fundo, em aço inox magnético, todos os tipos de fogão, inclusive fogão, a indução também, os cabos são soft touch, o antiaderente Exilion, que é um dos melhores do mundo realmente, alta espessura, e o conjunto todo, as panelas Masterchef, 10 parcelas de 59 reais e 90 centavos, aproveite, acaba muito rápido, conjunto de panelas Masterchef, 10 parcelas de 59 reais e 90 centavos, e tem os lançamentos também, das facas, nessa linha profissional, realmente Masterchef, que está muito bacana, inclusive, o que chegou para a gente agora, que é aquela faca chefe, que é realmente incrível, de 10 polegadas, eu tenho a de 8 nesse modelo, e a de 10 polegadas, e os outros modelos da Masterchef, em vários tamanhos, mas o que é bacana, chegou a de 8 e a de 10 polegadas, aqui na Design Gallery, vou fazer um preço muito especial, a linha de 10 polegadas, 99 reais e 90 centavos, é um preço incrível, e a linha dos coolers, são vários modelos, Bohemia, Budweiser, Brahma, são vários modelos, você vai encontrar em vários tamanhos também, o melhor preço na linha de coolers, você vai encontrar aqui na Design Gallery, vou fazer um pequeno intervalo, é bem rápido mesmo, já há muito mais novidades, aqui na Design Gallery. Legenda Adriana Zanotto Amém.